Eu sou o delegado Bruno Aquino Cruz, da cidade de Colinas. Na madrugada do domingo para segunda-feira, mais precisamente no dia 4 de julho de 2022, houve uma tentativa de feminicídio praticada por um homem que desferiu um tiro de arma de fogo na boca da sua companheira, com a qual já convivia há cerca de dois anos e já tinha um filho em comum. E, segundo informações, tal é acontecido por razões de ciúmes. Nós não temos ainda precisamente a motivação do caso, tendo em vista que o indivíduo ainda encontra-se foragido e a mulher ainda encontra-se impossibilitada de dar depoimento, tendo em vista a gravidade das lesões. Mas, felizmente, a vítima encontra-se instável, fora de perigo e nos próximos dias teremos mais informações nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.